O que é Jesus? Cança, Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Aqueceu Coração Oh, aleluia Amém. O que dizer, o que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. O que dizer, o que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. O que dizer, o que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. O que dizer, o que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. O que dizer, o que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. O que dizer, o que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. O que dizer, o que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo. O que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. Mais uma vez. O que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. O que fazer quando ele lê, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui, mas o ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui, mas o ser bem-vindo. Aleluia! 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 Ele me fez cheirar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois homens Ele me fez com o meu coração Estou no arreinado Hoje E todos os versos e canções Eu vou sempre cantar Todas as vezes eu cantar Só quero te falar Que Deus é o reino E a glória Pra sempre Deus é o domínio E o poder Amém Amém Deus é o reino E a glória Pra sempre Deus é o domínio Amém 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos conversar um pouquinho do céu. Se possível, eu tenho que conversar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Boa noite, Cristo. Aleluia. 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 Boa noite, família. Boa noite. É uma honra poder estar aqui. Obrigado por tudo. Obrigado, família. Beleza demais. A última coisa. Digo que se inscreve com o Vida de Novo Jovem, amém, irmão? Aleluia. Por quê? Porque o sítio céu aberto aqui, irmão. Aquela origina a gente tem recebeu primeiro. Aquela outra vez que nós tivemos aqui, porque, irmão, a gente é tudo. Todo dia a gente está num altar, numa cidade, numa igreja, e aqui os sítios céus abertos. Amém. Aqui, nós estávamos agora num lugar ali. A glória de Deus, o meu nome, a gente viu muita coisa, mas não aconteceu. Não estava, ok? Está vendo? Se o celular não botem, a gente pega o microfone. Agora a gente abre o ponto do céu, amém? Aleluia. Eu vou falar do seu celular. Vocês estão muito quietinhos. Eu não vou conversar com vocês hoje. Vocês sabem o que é o colíche? Sabe o que é o colíche? O que é o colíche? É o colíche que eu vou começar a pegar vocês hoje. É a glória. Glória a Deus. Eu preciso estar perto de vocês. O negócio é colocar uma mão direita. Viver de quem? Direita, irmão. Não, é qualquer um. Só para mexer com o seu coração. Olha ele ficando aqui. Ele pensa hoje, por favor. Eu preciso. Escute uma coisa aqui. Antes de você orar. Antes de você orar. Antes de você orar. Sempre em um ambiente. Onde tem um homem que carrega. Onde tem um lugar de ambiente. E você não ficar bem com o ouvinte. Nunca ficar aí com o ouvinte. Não ficar ouvindo o jogo, irmão. Até no jogo de futebol do partido. Às vezes até chuta. Nem está no jogo. Está assistindo a ver e perder. É, irmão. Está assistindo alguma coisa ali. Às vezes o jogo. Puxa. A vida torce junto. Joga junto. Irmão. Imagina jogar junto com o Espírito Santo. Então, nesses lugares, irmão. Você vai olhando junto. Aqueles que entendem mais do que o Espírito Santo. Não tem ninguém que achar. Não tem ninguém que achar. Não tem ninguém que ficar falando do céu. Aqueles que entendem. Irmão. Aqueles que ainda não tem esse entendimento. Deus. Não se vai ouvir. Ele fala do meu. Você vai falar do céu. Não vai participar. Não vai participar. Só porque você pode participar. Ah, meu Deus. Porque eu não vou trazer nada daquilo que já não está dentro de você. Amém. Por isso que quando você entende. E eu vou falar de uma coisa. Quando você entende quem é a vida dentro de você, cara. Você não precisa alguém me trazer o céu. Você começa a ver como o céu está dentro de você. Por isso você precisa entender o que está sobre você Aleluia Deixa eu só apresentar a minha família que está comigo aqui Meu irmão, preguntei por favor Os irmãos solteiros, eu morro de moderação É um pecado violento Fui da lágrima dos outros, aleluia Está com ele também nosso pastor de esteve Pastor Ferroço Também o ministério Ferroço de esteve Amém Está nasciando lá com as senhoras e as senhoras Agora tem uma quarteira Jesus Amém Amém Aqui é um estoidão na casa de proposta Aqui é um estoidão Amém Contando só esses três aqui Quase com a minha sessão de cadeia Seu irmão, estamos aqui na do sítio Os monitores, o diretor Luiz Amém Olha que toibida Olha a carinha, irmão Esse é conhecido como jibida, Rogério Amém Ele está com a nossa adoração E o irmão do Deus que Deus está fazendo Amém Tem algumas pessoas que te conhecem aí Vá pra dele Amém 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 Deus e Gênesis, Apocalipse, a terra nunca sofreu tanto como a terra. Você vê que Mateus 24 já se cumpriu há muito tempo. Você está vendo todos os dias. O amor esfriou, o filho mata pai, o pai mata filho. Duranças impuradas, pés e chá, a capra. Meu Deus, o Senhor, toda hora. Guerra, rumores de guerra. Nação contra nação, o rei do Padre. Você vê que eu ninho, capina, tufões, tornados. Agora tem outros outros no momento. Meu irmão, e aí, parece que eu sei que... O que está acontecendo? É o fim. Ah, cara, sabe que nada é só o começo de uma igreja com o velho. Uau! Eu nunca tive uma espiritativa tão forte pelo Espírito. Porque entende uma coisa, irmão. Se você vê o relógio que tem um sobre o cariose, Deus, o que é o governo dos céus, meu irmão, esse é o tempo que é o que entende. Que entende dos céus. Ei, você não era para estar aflito com o convite. Você não era para estar apavorado. Não está acontecendo com o governo, nem com o chique. Você era para estar feliz. Porque sempre quando a terra faleceu, Deus levantou homens e mulheres. Sempre quando a terra gemeu, Deus pegou alguém para dar resposta. Deus pegou o povo. Eu vou te dizer, irmão. Ei, homens que viveram a Bíblia, homens que passaram, que foram a história da Bíblia, eles têm uma tremenda expectativa desses dias. O que homens como Moé, homens como Abraão, Isaac, Jacó, Elias e Eliseu, eles estão na expectativa dos mesmos incendiários serem levantados nesses dias. O Senhor está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a dar resposta para Deus. É, você já viu que a estrela está botando a cara? Você já viu o nosso governador assumir o Sotoiola? Você já viu como está o estado do Rio de Janeiro, os quatro últimos governadores ao cresço? Olha como está o STF, olha como está o Brasil, e tem de uma coisa, nem do novo governo, nem do novo presidente vota em ordem, quem vai votar em ordem é a igreja de Cristo. Ei, desde os tempos de João, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é ocupado a força, e nós estamos sentados, acomodados no propósito. Você tem que entender uma coisa, querido, nós temos um compromisso com uma criança que está nascendo tudo o que nós estamos vivendo, são dores de pardo. Agora quer saber o nome da criança? A VIVA MEN! A VIVA MEN! O nome dessa criança é a VIVA MEN! O que nós estamos carregando nesses dias, essas dores de pardo é pelo que está no vivo. Não se preocupe não, mesmo que tomando o quadro do Anticristo, mesmo que tomando o quadro, montado através do covinho de Ponte Cristo, reinado, entendendo uma coisa, querido, nós reinamos antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender o que nós somos. entender a responsabilidade que foi usada. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Ele tem muita atenção. Homens como Elias, homens como Jeremias, homens como Moé, homens como Abraão, Isaac e Jacó, homens que tiveram, que tiveram visitação com o Espírito Santo. você consegue entender? Esses homens estão com uma grande expectativa. Eles estão no céu, Senhor, meu Deus. E agora, eu vou te dizer uma coisa muito forte. Elias, tem ciúmes e inveja de você. Por quê? Não, 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 não. Você tem noção? Isaías, meu Deus, homens que se moldejam os homens naturais, homens que viveram coisas extraordinárias, homens que abriram o mar, mas é, que coisas tem ciúmes de você, você tem noção que está sobre você. Por quê? Um dia eles tinham, ei, peguei atenção, vem aqui por hoje, que não vai ajudar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Peste atenção, daqui pra frente, vai vir uma arte de revelação. Tá vendo? Vai achar na vaca até mesmo. O Espírito Santo está no sangue, não sei se eu já não. Peste atenção. Eu vou começar com o princípio. Abram. Imagina o Deus falando formal. Deus falava com o Espírito do sangue. Diga comigo, Espírito do sangue. Repita comigo, Espírito do sangue. Espírito do sangue. Tem gente que não falou, até muda para a coisa. depois, Espírito, Espírito do sangue. O Espírito do sangue. Ele é ao nome da mulher de Deus e falava e saia. Imagine, o eterno Deus ele chegou e falou, Abraão, nem era Abraão, era Abraão, mas quando Deus fala, ele muda para a história, já muda para o nome. Abraão, sabe a tua terra, da tua parede, ela sai, já que os adultos já ouviu. Aquela coisa está na Bíblia, nossa? Agora, o que eu quero te dizer é, Deus fala, não vai sair. E aí, Abraão, te vira? Agora, como é que Abraão vai vir para a frente? Imagine você, não é? E aqui, como é? É, eu te peguei, mas é? Espera aqui, mais uma cara de mãe para o povo aí. Parecida dela, não é? Olha aqui, imagina, isso aqui não cabe, cada vez em frente. Deus falava, agora, vai construir um barquinho para mim, vai te custar 120 anos na tua vida. E, saiu, o Espírito do Santo falava, os seus filhos, e saia. E agora? Se vira? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus para tudo. E agora, como é que ele vai construir um barco? Cadê a ferramenta? Cadê o povo? 120 anos. Irmão, olha aqui, Noé tem uma raiva de você. Abrarão tem uma raiva de você. Elias tem uma raiva de você, porque é raiva. O que? Eles tinham, eles tinham, visitação com o Espírito do? Sabado. É diferente. O Espírito Santo vinha e falava, e, te vira com a palavra. Agora, imagina, Noé, ouvindo isso, recebeu uma palavra, e levou 120 anos no cumprimento dela. Você tem noção? Agora, qual é a diferença, qual é a diferença desses homens e da tua diferença? O que que o homem diz como o Abraão, o pai da fé, tem inveja em você? Tem até raiva de você. O que que não é? Tem uma luta quando vê a sua vida aqui na terra. Por quê? Porque eles têm visitação do Espírito do Santo. O Espírito do Santo vinha, falava e saía. O Espírito do Santo do Santo vinha, falava e saía. Agora, depois que tu morreu, todo mundo nasceu pro Cristo, você não tem mais visitação do Espírito Santo. Agora, tu tem habitação do Espírito Santo. Opa, agora ficou muito bom. Você é bem-vindo a estudar o rosto, ou não? É, gente. Dá pra construir um livro, histórias, vídeos, mas o filme não é... E volta aqui. Agora, olha aqui no endereço. Então, entende uma coisa. Volta pra cá, volta pra cá. Entende com medo. Agora, como que Noé não vai se demoriar? Por quê? Porque Noé tinha... Eu vou fazer isso até pra entender. Amém? Visitação. Manda vir pra cá, manda doido. Diz que ele tem um chão nação da galera. Aleluia. Olha pra cá. Ele tinha visitação. Agora, olha a luta dele. Como é que Noé não vai lutar com você? Por quê? Deus visitava e ia embora. Entende com medo. Me segura agora. Agora, olha como é forte. O Espírito Santo passou por você. Agora, você que carrega ele. Aleluia! Você consegue isso? Aleluia, Deus! Você consegue entender isso? Agora, antes o Espírito vinha ali, coloca aqui, ele vai caminhar a noite toda assim. São três horas de pregação. Escute. Vinha, a presença saia. Agora, a presença está sobre você. Aleluia! Sabe por que ele recebeu uma ordem? Ele ficou 120 anos debaixo dessa ordem. E o Espírito Santo fala, o tipo, todo dia você não obedece. Ele fala todo dia que eu consigo, se eu não consigo viver a vontade dele, entenda uma coisa. O que está dentro de você, homens que escreveram a Bíblia, pós-Bíblia não receberam. o poder de Deus está dentro de vós. Isso não é qualquer um. A habitação dos céus está dentro de você, querido. Você vê que dá liberdade para Deus agir através do Espírito Santo. Hoje, hoje, nós não temos o que aqueles homens tinham, mas eles não têm o que nós temos. Um dia, você vai chegar no céu e vai dizer, não é, meu irmão, eu quero pensar lá. Tem que ver, cara. Como é que ele vai levar toda aquela bicharada lá dentro? Hã? Como é que faz para botar aqueles bichos lá? Como é que faz, como é que tu costuma, sem com a ferramenta? Aleluia! O que é que eu gosto da cobrão? Como é que tu canhó? Como é que tu obedecido? Como é que tu ouvindo lá? O que é que eu tinha isso aí? Hã? Como é que ele vai levar o teu filho para sacrificar, matar o filho? Hã? Talvez tu vá falar com o ensino com o Moisés. Moisés, me compre, como é que vai desafiar uma nação que nem os Estados Unidos sozinha? Como é que ele, como é que ele, faça, 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 como é que foi esse mistério? Irmão, talvez você vai contar grande desprezo, eles vão te contar, mas também eles vão te falar coisa profunda, sabe o que eles vão te perguntar? Ele vai dizer, Irmão, Irmão, como é que é, carregar, Deus dentro de você, e de favor? Como é que é que é que é isso? Isso acontece, isso acontece, isso acontece, você tem noção, que o eterno Deus, o povo poderoso, o altíssimo, o supremo, o sol, ele mora dentro de ti, ele está dentro de você, e aí você tem essa informação, vem com essa cara, olha tudo o que ele pode fazer, olha tudo o que está acontecendo, Irmão, você acha que Deus vai fazer alguma coisa, não vai fazer, desculpa, não tire para nós, não vai fazer, é nós que vamos fazer, porque não pode dar nada, a não ser que já estejam dentro de você, por isso querida, sabe que, quando nós nos posicionamos, em um problema curto, para as pessoas que possam até a ser, quando a gente entende, entende o que foi nos dado, que a gente entende o que está sobre nós, meu irmão, ninguém segura mais, ninguém segura mais, porque o homem, e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele muda a atmosfera visível e espiritual, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele transforma lugares da mente, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, basta levantar a mão, o inferno e o todo se dobra, por isso você tem que entender, sabe o que está acontecendo hoje, nós estamos entrando no tempo mais profético, de toda a história, aonde vai se levantar irmão, esse tempo não é mais o tempo dos apóstolos, não, mas como é que a gente acorda, o tempo que você vai ver, esse é o tempo do Espírito Santo, que ele nunca teve, que eu não acessi do céu, sabe o que eu vou dizer para você, não é só, o apóstolo tem que ser usado, o outro irmão não é usado o outro, não, ele tem que usar todos, todos, mesmo que esse tempo hoje irmão, não vai ter, você precisa só colocar para fora, aqui que já está dentro, eu estou dizendo para você, que se nós entendermos, sabe o que querido, aonde você pisar, aonde você trabalhar, aonde você for, aonde você está, o lugar vai ser abençoado, por causa de você, o lugar vai ser abençoado, por causa de você, porque hoje, você que carrega o Espírito Santo, você tem noção, que aonde você vai, o Espírito Santo vai, por causa de você, você é cura da terra, você é libertação da terra, ou seja, Deus opera através de você na terra, e se entender essa dimensão que parte sobre você, não vai, sabe o que, diabo tem que colocar na nossa leite, meu filho, meu Deus, agora, está chegando, não tem que botar o chip, está vindo uma nova ordem, está se criando, só um governo, só uma religião, Não, está se criando o rei, meu Deus O rei, meu Deus O rei, meu Deus Irmão, não foque nas coisas de água Foque nas coisas de Deus Enquanto Satanás São todos os tempos dele Ei, descansa Jesus também está liberando os danés Enquanto o cão está tentando rugir Meu irmão, sabe o que vai acontecer? O leão da tribo de Judá vai rugir Agora é questão do posicionamento É questão de nós entender É questão de nós se posicionar Porque nós temos uma missão, querido Aqui ninguém não há o aconso Não existe isso, meu irmão Não existe maior Não existe melhor Existe o Espírito Santo que faz todas as coisas Existe ele que faz tudo Obrigado, mano Obrigado Não tem Não tem A gente precisa compreender A gente precisa entender Entender a responsabilidade Escute uma coisa Essa igreja aqui tem responsabilidade com o Sabucaia A igreja de vocês não é aqui A igreja de vocês se chama Sabucaia Aleluia Sabucaia Essa é uma pessoa Por causa de vocês Agora quando você entende Sabe o que o Senhor quer que você traga Traga para você E que desde os tempos de João Irmão Desde outrora do Batista Do Doidão O rei tem tomado a força Aonde nós fomos Nós estávamos agora na religiosidade Amém? Ele diz meu favor, irmão E nós elevemos lá nós também Nós já vamos chamar a galera da frente Lá o trabalho de ser de crente Aqui já começa a ver a liberdade Amém, irmão? Por quê? E segundo uma coisa, irmão Não existe lugar Que o Espírito Santo Não dá salvavelmente Não existe Por isso que nós temos que trazer Essa responsabilidade Para nós Nós temos que trazer E se comprometimento Dessa palavra É o tempo da igreja Com o Pátima Não? É o tempo Antes Antes Que o diabo Tentar fazer o que ele tem que fazer Porque ele não faz nada Porque ele passa Por permissão Permissão O diabo Só é o diabo de Deus Mas o diabo Aí ele já se falou Ei, descansa Eu vim sacando as cargas Ele já vai começar Antes de arrancar a história Ele já está carido Por isso Que hoje Nós temos Precisamos do papel Nesses dias De um posicionamento De uma decisão Que parte de nós De algo que ele quer fazer Apesar de mim De você Irmão Nós temos um compromisso Vídeo Nesses dias Nós estamos falando De um avivamento De um último avivamento De um maior avivamento De todos os avivamentos Bíblicos e pós-víblicos Esse é o único avivamento Que vai trazer o arrebatamento Agora a minha pergunta É para ti Que está sendo avivado Você está se preparando Essa era Lá viveu Sobrenatural De uma maneira incrível Obrigada Meu irmão Quando tu entende Quando você começa A viver isso Meu irmão Os meus filhos lá em casa Estão achando Vida preciosa Vida normal para eles O sobrenatural Vida normal A nossa família Na velha Tem se manifestado Em muitas coisas Os anjos Têm andado Em nosso meio Nós temos vivido Sinais Contínuos Maravilhas Curas Virais É um ministério Diferente Não É um ministério Que anda Com o Espírito Santo Aleluia Deus Agora entenda Uma coisa Eu acredito Na vida De cidade Eu acredito Que o nosso Posicionamento Vai colocar O Rio Grande do Sul Em ordem Aleluia Deus Vai colocar Em ordem Para aquilo Que Deus Quer fazer Irmão O sobrenatural Tem que ser O nosso normal Você precisa Manifestar Olha aqui para mim Está dentro Não está fora O reino está dentro De vós Não está fora Não está aqui Não está acolá O reino está dentro De você Meu Deus Mas como é que Eu tenho uma Testificação Eu tenho falado Muita coisa disso Como é que eu tenho Essa testificação Eu vou estar aqui Quando se for Batizado nas águas Ah tem gente Presta a dominar Levanta a mão Olha aqui Uma coisa forte Essa palavra Que eu vou falar Aqui para o teu O mundo Não Essa palavra Eu vou falar Aqui para a tua vida É para você Que já desceu As águas É para você Que já nasceu É bom Se realmente Você creu No batismo E fez Que doideira Você sabe Que doideira Você vem Quando só Não quer Levanta a mão Pera ver Mesma pessoa Do lado É louca É louca Só Vou morar É para uma louca Aí quando ela Está lá Está no quarto Sozinho Falando sozinho E levanta E você acha Ei Deus falou comigo Isso é coisa Para uma louca Irmão Agora Diz uma pessoa Do lado Tu não é mais gente Sabe Olha O que é Batismo Alguém fala Para ti Que tu faz É salto Que porquê Aí te afunda Aí te levanta O búlch Quantos viveram isso? Está mais Parando ainda Quantos Quê na Bíblia Comigo aqui? Vou te explicar Um pouquinho da Bíblia Tu crê no livro Que só os Pentatempos Faz seis Milhões de anos Que está aí Então Você crê Nesta Bíblia Quantos Vêm na Bíblia? Aleluia Quando tu crê na Bíblia E começa a entender Olha o nível De fé E de loucura Que tu vive Se tu Você viver Essa loucura Crê Você muda Azeite Para tua vida Vou te fazer uma pergunta Doutor Quando você quer A Bíblia Levante a mão Para você Aleluia Vamos lá Vamos ver se tu crê Deus Tu crê Que Havia um peixe Que engola o homem E o homem fica três dias Mesmo ele andando o peixe Aí o peixe Que não tem Que quando o homem fala O peixe vai até De volta a cidade Que ele rejeitou E vomita o cara lá Aí o cara é fulmitado Pelo peixe Aí o cara se indignando Que foi fulmitado E ele quer uma cidade Toda pra Deus Você crê nisso? Aleluia Eu sou Eu não vi história De nenhuma Que alguém ficou Doberto Peixe nessa vida Tá E a mesma coisa Pedro Vai lá E abre a boca do peixe E lá vai ter Um ataque Mas quem paga o meu E o teu imposto Ah não Ah não O imposto Daquele tempo Transformado Nesse dia Dari um de mil E oitocentos reais Mil oitocentos reais Vezes dois É três mil e seiscentos Uma correga Da boca do peixe Pagar um imposto Ah não Não vou dar um fogo Tem que ser Hoje Pense que Deus Faça assim Ó É uma baleia Branca Irmão Tudo bem Mas um dos mil e seiscentos reais Quantos Foi isso Agora E começam a ver As coisas de Deus Olha aqui Cem bilhões de pessoas No deserto Amém Glória a Deus Aí vem um exército Totalmente armado O exército De farol atrás Eu vou transformar A maior potência Daquela época É o regime Hoje Se fosse A corrente Seria a unha nos Estados Unidos, imagina os Estados Unidos, aquele arsenal e pediu pegais, não está sem arma, não tem nada, um monte de mulher e criança aí, amém? Talvez você não tenha esse quadro, sabe o que é isso? Criança pedindo coisa, pedindo pai, pai, e aí tu mora aqui, o negócio todo, o espírito vindo, o mar fechado, o inimigo com o mar fechado, e aí Deus fala, põe lá, bate na rocha, mas é só o calçom, a rocha, o mar se abriu, passa, agora começa a abrir exatamente, vai dizer, passou no meio do pai, seis milhões de pessoas, acerta, colunas de água levantada que nem a colapso, e aí, passa todo mundo, aí todos aqueles ventos do rei, Deus faz, ele não desculpa, ele mata todo mundo, e o resto não diz aqui, quantos que é nisso? Olha o nível de fé, não dá, 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 fiz todos os homens aqui, alguém já foi ver a hora, você acabou, fazendo-se desgraçado com a vida, um corpo, já foi ver a hora, não pode passar de 48 horas, senão o corpo, ele começa a explodir, eu já fui ver a hora aqui, o meu corpo já tava com mau cheiro, e aí tu começa a ver, cara, o limite no máximo é de 48 horas, e o corpo já começa a explodir, Lázaro, 4 dias, 4 dias, 4 dias, já tinha virado comida de bicho, se você ver, vai necessariamente ver o corpo de 4 dias, e aí, não, já tava assim, outros bichos já estavam comendo, fazendo festa, já tava, agora, e aí, morto, não, morre, uma coisa que aconteceu, tu queria me segurar, não crê, eu não era vergonha de decorar, agora, morto não fala, morto tá, morto, agora quantos crentes, justo quando o Lázaro vêm pra fora, ele levantou, e eu não vou dormir até aqui, morto, irmão, ahn, olha o nível de fé, né, vamos lá, vamos lá, Rodos, ferrou, E agora aqui, levanta a mão. Eu não tenho que parar aqui no céu, tem que levantar a mão. Depois, irmão, eu falo que eu acho que é anjo, que é o meu passado. Aí eu sou eu, eu sou de pecador, eu acho que o santo também é proclamada dele. Minha senhora ele pode rolar para o nosso, ele pode rolar para o nosso peito. Olha aqui. Ó, todo mundo é pecador, amém? Aí, um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, de suco de um, aí você chora, se é repente, e aquilo ali, tipo, a gente salva sua mão. Aleluia. Quantos cremices, meu irmão? Não, quantos cremices? Aleluia. Porque você tem o santo que já está dentro de você. Essa feia palavra é o Espírito Santo, testificando tudo dentro de você. Olha tudo que ele já fez contigo. Meu irmão, você crê, meu irmão, então a bênção é uma loucura. Agora, se você crê na santo inteira da Bíblia, nesses milagres, não é mesmo? Por que você não pode crer nisso na sua vida? Por que você não pode crer nisso na tua vida? Não, não é mesmo? Não, não é mesmo? Vem, já está muito feio. Os milagres que eu tenho na Bíblia, que eu vivi, isso vai para uma hora, Cassio. Eu, quando a dormida, as batidas subiram. Quantos filhos batidas subiram? E o povo que eu não tomei deDE? Ali, eu também não quero crer nada aqui, Alexandre. Eu e a gente viu o sepelo da te lado do Tio Bernardo. Tio Bernardo, Tio Bernardo, eu acho que tem gente sem de vida a... Não levanta a roupa, mas voltar ao senhor, eles nos levantaram. Ficam da minha casa. Aí, senhora, anciã, tem cabeça branca. Press Pit, não, Press Pit, por mim. Só Press Pit. daqueles galetas roxas ele não ia ficar o outro rapaz não quis que levantou o braço que é da Tatiana só que Jesus rapaz ele não é um dos meus eu vou te ensinar uma chave agora eu estou abrindo o curto, não é? aleluia agora os senhores vão atacar vocês pelo último livro da vida quando estão comigo aí? aleluia eu vou te acelerar mais coisas do sábado de você amém? quando estão comigo aí? quando estão com você também? escute aqui Judas 20 vamos na chave vem vem é a sua diga obrigado Jesus é a sua diga pega ele aí eu não te brilho da vida irmão antes de apocalipse Judas 20 mas vós amados edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé orando dois espíritos santificando a vossa fé santificando a vossa fé ou seja você tem uma porção de fé mas está falando de uma fé santíssima aleluia quando fala de coisa santa fala de maldade de coisa alta de coisa forte santificando a vossa santíssima fé orando no espírito santo orando pelo espírito aleluia olha como é forte irmão quando você começa a entender o poder da oração quando você entende essa ferramenta dos céus que eleva te coloca a vossa santíssima fé isso aqui é uma arma violenta que foi escondida até dos crentes da tua alma é uma arma poderosa poderosa que é a arma forte e violenta para o meu amigo porque quando você ora em línguas primeiro não fala com esse homem não fala nem com a tua alma quem ora em línguas fala com Deus e ainda fala em mistério e aí quando você começa a orar em línguas mistérios que estavam ocultos nas escrituras há mais de dois mil e vinte um anos é revelado para o teu espírito você começa a andar em outros lugares pelo espírito quanto mais você ora em línguas mais a tua ferramenta no lugar santíssimo quando não vê o fêmeo você não vê mais o enfermo que não vê o curado aleluia você começa a romper em outros lugares você começa a acessar outras versões de você perdão mais que mais aleluia volta comigo aqui volta comigo olha pra mim quando você começa a romper isso você começa a acessar outros lugares existem dimensões que a igreja não conseguiu entrar existem lugares que nós não conseguimos entrar irmão me escute aqui olha aqui pra mim quem veio aqui meu irmão não é simplesmente um pregador eu não conheço o cara mais maluco que já me preocupou que faz o que eu faço eu fiquei três anos escute três anos guardado três anos irmão se nós o papo eu não defendi se eu não te abenço eu não quero me forçar calma eu tiro uma montanha de 40 dias e dá pra pegar a gente vive em loucuras e dimensões agora eu vou te falar aqui o conhecimento não tem ferramenta não tem nada mais forte não tem nada mais poderoso a gente acha que jejum não muda não jejum não muda Deus jejum muda você que vai graçar pra mim jejum não muda Deus oração também não olha o que eu tô falando pra você tem gente que tá orando tá orando errado tá orando a alma olha as nossas orações por que que muitas orações não são respondidas porque hoje a gente tá bebendo um negócio biomático bebendo carnal no meio humano porque se você abrir a boca pra orar agora se eu falar nós vamos orar pelas nossas necessidades pelas nossas dificuldades pelas nossas problemas pelo dia mesmo pelo dia mesmo e mal a gente não tá orando a vontade de Deus nós estamos orando a nossa vontade como que Deus vai colocar em fogo como que Deus vai trazer algo violento seria uma coisa muito forte quando a gente tá no deserto a primeira coisa que a gente põe a culpa é do satanás ahm aí nós estamos dizendo que eu queremos porque o diabo olha o que o diabo fez e Deus fala o cabeçudo não é o diabo é eu que tomei eu quero que pelas grandes coisas que eu quero fazer por que? porque tudo que pesa a alma ela repreende por isso que quem ora em línguas não fala mais como homem nós não temos condições de entender alguém que criou tudo só com uma palavra você creu aqui mas a pergunta entre creio e viver você tá virando? você tá vendo os mortos levantar como tu confessou? você tá vendo o banho abrir como você falou que você crê? isso é tua fé normal agora quando você olha em línguas o nível aumenta aí você não só vê mas como vive aleluia te leva a outras dimensões entenda o que Deus pode fazer entenda o que o Espírito Santo pode fazer quando você ora em línguas a Bíblia fala em Romanos João 4 e 26 que nós não sabemos nem olhar como o coveio você já viu quando você morar? aleluia alguém se levanta e fala Deus mata-lhe você já viu a nossa nossa infecção um dia eu falei assim eu faço uma coisa minha doida eu vou lá por tudo agora eu vou me dancar não pra lá você eu vou lá por tudo aí meu irmão meu tempo meu quarto meu irmão meu tempo meu tempo meu tempo eu orei por todas as nações por todos os homens que eu conheci por todos os homens que eu conheci por todos os homens que eu conheci por todos os homens eu estou olhando umas 17 horas meu Deus eu já tinha orado eu estava olhando até com o chapão já já tinha orado por tudo que tu imagina já tinha orado por todas as causas todos os problemas eu já estava repetindo o nome das pessoas e aí eu vejo o relógio na minha mente já foi umas 17 horas tinha passado 27 minutos eu já estava repetindo tudo de novo a África eu tinha mencionado umas 10 vezes de forma diferente por quê? porque nós somos militados e aí responde o mistério para mim quando a Bíblia fala de orar sem cessar a Bíblia fala que nós não sabemos não é como convém porque os pílios só tem que chorar e gerir olha como é profundo a gente quer ajudar a gente quer ajudar a Deus se tu vê alguém do deserto não ajuda amarrado vou te falar se tu se metendo que Deus está fazendo o deserto dele pode vir pra ti aleluia agora o nosso papel é querer dar um jeitinho mais lento ajudar a Deus vou ajudar a nós aleluia porque a nossa alma está liberada olha como é profundo sabe que a Bíblia fala de diversões e de rir quando eu estou falando isso por aqui eu estou falando de profundidade eu estou falando aqui de um livro de entendimento das coisas espirituais com o meu barato amém? pode falar comigo aleluia uma galeta com uma cara de bom de derrogação olha isso olha isso para fazer o que Deus quer fazer não é possível ele estar ativado com o Espírito é? você quer ver uma coisa? se Deus mandar você agora e agora sair daqui e aqui no segundo meio na casa verde número 17 e chegar lá e falar isso e isso como lá primeiro o que vai ser? segundo a tua alma vai ser é do diabos terceiro que vai começar a calcular eu vou ver que eu cheguei agora em duas horas da manhã eu vou mandar o cara querer perguntar na cara da garante se tu tiver na alma a primeira coisa tu vai dizer está amarrado Satanás ou tu vai dizer está amarrado isso aí Jesus mas tu não tem como amarrar Jesus é doido de Jesus por isso que quando você tem a vida no Espírito Deus pode mandar você ficar até que tenha Isaías pelado três anos e você não tem medo de sabe o que? porque você está ouvindo a voz de Deus quando você ora em línguas você não está entendendo nada porque o Senhor tem esse mistério oculto dentro de você quando eu ora em línguas eu não entendo nada eu não entendo nada eu não entendo nada eu não estou entendendo nada eu não vou entender nada mesmo o Instituto entendendo vai querer controlar governar administrar as coisas de Deus e não tem como administrar as coisas de Deus não é por força nem por poder mas sim pelo Espírito como é que tu vai governar aquele que criou o mundo? como é que tu vai governar aquele que é sobrenatural? por isso que essa ferramenta ela te leva a um outro nível de fé ela sobe as águas para dentro de você sabe o que eu tenho visto esses dias? nós estamos amados pela terra todo dia peça a Deus vamos se mistério hoje é o segundo turno hoje é o primeiro turno hoje é o primeiro turno da Virgínia oh Deus hoje é tarde estamos muito também no restaurante e assim vai o terceiro turno hoje me cansa? ah meu irmão o que eu digo aqui é a minha intenção agora eu entendo uma coisa aqui como que ele vai poder fazer com essas extraordinárias até mesmo a gente tem andado alguns com água na cabela outros com água no joelho outros com água na segunda outros com água no lobo agora a maioria está com água até aqui até o lobo e não vai para profundidade por quê? tu pode estar com água daqui mas tu está vendo tudo na pesada tu já foi no rio com água com a tua pescoça que ele tem andado aqui tem andado já foi com água até que a vida é muito bom aqui tem andado aqui eu peguei uma mocha e aí tu tem andado a mim Deus não quer água até os homens ele quer que as águas subiu o bicho a você por quê? ele quer te levar e não parece que você não vai mais andar não dá mais paz porque se você está nesse lugar você perde o teu controle mas ele dá o controle dele e no controle dele você não anda mais natural quando você está no controle de Deus a matemática tem glória a você quando você está no controle de Deus as pessoas saem do teu controle certo? no teu controle tu tem tudo calculado no controle de Deus olha aqui no teu controle meu Deus o que vai acontecer meu Deus eu vou encher as partilhas do teu controle não tu tá no controle você é o dia de crise você guarda no controle de Deus ele manda você dividir mais no controle de Deus ele fala que quando tu tá fraco é aí que tu tá forte no controle de Deus ele fala que o último é o primeiro o louco é sábio o fraco é o forte o que chora é o que tá feliz ele manda você ir no velório de uma festa é o Deus no controle de Deus você vai contra a mão mas na contra a mão do mundo é o poder de Deus pra frente isso é uma doida irmão o que o Senhor já fez na minha vida através da minha são línguas olha pra mim olha pra mim por favor nós somos línguas mudou minha vida mudou meu ministério eu tenho visto coisas que pessoas não tem visto eu tenho ido em lugares irmão se eu falar pra vocês comer com a mancha quando eu gosto você é louco na cabeça há pouco tempo tu tá falando que tu tá batendo com os mortos irmão não hoje eu não leio a Bíblia pra pregar hoje eu ando com o Espírito Santo e ele faz o pregado vem com essa ferramenta olha aí pra mim que abre os vasos espirituais o que que eu faço olha aí lindas o que que mais sabe o que a gente fez fazendo carro olha aqui com os dois velho deixa eu ver eu vou contar eu vou contar eu vou contar eu vou contar tu estudou eu e o Leite tu estudou tu não fez esboço o que que tu fez ah eu fiz esboço do céu que é assim aonde eu vou você acha que eu preparei uma palavra pra ir lá na religião você acha que eu preguei um negócio pra eles não a gente entra no ambiente e ele começa a mostrar a gente entra no ambiente e começa a mostrar pessoas essa palavra aqui não é que eu ia pregar mas é que o Espírito Santo tem que estudar aleluia você tem que entender uma coisa aqui a gente chega a um limite no visível agora quando você aprende essa ferramenta violenta eu entendi essa ferramenta violenta ela registrava todos os donos o que que a oração em línguas e a variedade de línguas é um bom do bom o que que está lá embaixo é tão importante não é lá embaixo é porque ela é exerce pra crescer todos os outros em cima de você por isso que quando você começa a desivar isso parece que nada está acontecendo não, não está acontecendo tudo é que Deus está tirando algo atualmente no terno aleluia sempre que a igreja não está preparada nem para o diabo irmão, gente Deus, Deus você não tem noção o Senhor não só reivar Deus já me levou no passado já me levou no presente no mundo um dia no meu quarto eu não tenho o chefe ele vai que eu estava na hora só olha pra mim ele é bom o amor das lamentações Israel Jair eu estou na cura ele estava lá assim o garoto eu estava a chefe eu estava olhando eu estive com a roupa que eu estava a camisa do caroço e ele estava com a camisa do caroço com a camisa do caroço e ele estava nas costas ele acabou e veio um nome um rapino e ele está seis chefe ele deu uma nota de cem amarela seis meses depois eu estou em Jerusalém aleluia como que eu fui? fez que eu vou e abendeu a parede e fez rica não, meu irmão ei, meu Deus quando tu ora em líquas Deus faz as coisas extraordinárias meia teus olhos seis meses depois eu estou lá estou lá na mesma missão Deus me transportou seis meses para frente eu já tinha que ir seis meses antes ele bate no meu braço você sempre me xingou sei lá você me deixou ou se me deu seis chefe eu não sei se me xingou Deus foi a gente Deus foi a gente eu já vim aqui eu já vim aqui eu já vim aqui claro, meu irmão o teu carne não vai mas o teu Espírito te leva ele pode fazer coisas extraordinárias o problema da igreja é que ela está parada na alma ela está parada dentro de uma carne nós vamos parar dentro de um crédito meu Deus quando você ora em líquas você ativa o Espírito de Deus que é um Espírito eterno profundo sobrenatural dentro de você a sobrenaturalidade começa a se passar se envolver através da sua vida quando você conversa na igreja você entende o que é caco e tal você precisa ficar guardando a igreja todo mundo eu vou conversar com alguém eu fico com uma grande patéia mas na neve eu estou chegando eu esqueci a ligar com o climação quando você entende isso você entende o que o povo viveu você fala o povo eu fui no meu eu fui no céu foi arrebatado ele não conseguia interesse dentro do corpo o céu mas ele foi aí quando ele desce eu perguntei o que aconteceu eu me conto não tenho palavras para te falar você não vai entender cara você não vai entender as coisas olha aqui Deus pode revelar dimensões você não é sobreano de toda hora na minha você não vira a vida quando ela fala de guerra espiritual você começa a ler línguas a bíblia ela vira real e normal para você por isso que essa chave tem que ser mirada agora quando você olha em mim meu irmão meu irmão sabe o que acontece Deus amou por Deus ele te faz você viver em outros lugares que homem nenhum um são nenhuma mão nenhuma na tua cabeça que nem retira uma cruzada uma conferência pode fazer porque quando você olha em mim você pega direto você vive direto no Espírito isso é extraordinário sabe o que? você começa a entender que você não é daquilo a fé de você ela é no nível de Santíssima é uma vitória para mim com a batida e fala com a tia sobre o o o o o o o mas como? mesmo a sua vida tem uma sombra mesmo certo agora agora tem uma coisa então eu estou falando só de cor milagre eu estou falando de uma autoridade que muda tudo aleluia por isso tem para nós poder viver uma matura é que se homens e mulheres completamente espiritual quando você entende esse poder pela sua língua meu Deus olha aqui para mim olha aqui para mim olha aqui mistério alguém aqui disseram alguém entender alguma coisa sim ou não sim ou não se vocês que eu sei eu sinto eu vejo são cheios de espírito não entenderam o que eu falei tu acha que Deus reprimitiu o diabo entender esse mistério você acha que o diabo tem esse poder ele vai ter isso ei olha para mim quantas vezes que eu dou o Senhor para Deus o meu casamento o diabo tá falando de casamento ele dá um jeito para botar seta barro flecha divisão botar várias situações para te arrancar Senhor eu quero crescer na semplência ele faz tudo para você não conseguir porque a primeira diz que o mundo já viu então ele está na terra e a vida diz que ele está na terra operando os demônios estão na terra operando o diabo está na terra operando agora entendo uma coisa o diabo ele não é onisciente nem impotente não é presente ele não sabe o que tu sente ele não sabe o que tu pensa agora ele só se implora pelo que sai da tua boca então se tu trazer os meus pensamentos vai dentro de você e aqui fora tu faz desafio você sai da sua vida e entra na vida do Deus você sai do que eu posso mano daquilo que você acreditou que você desenhou você sai daquilo que você achava que era e agora você entra na boa perfeita agradável vontade de Deus maravilha foi isso que quando alguém olha aí para ela falar calma isso aqui é doido irmão você está colocando quando você começa a entender isso o céu começa a se mover agora você quer ver uma coisa como é que você sabe a tua vida eu falei pra mim nós temos livre a vida livre a vida ele é tão teremo aquilo que estou mandando vai para ele primeiramente você vira da vontade e é uma lei uma lei universal uma lei espiritual que tu tu fez aqui como é que eu vou comer você quando eu vou para a direita eu vou para a senhora 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 irmão você vive a sua vida agora quando você olha em mim você você vai ver mais a tua vida o Espírito te eleciona para a vontade aleluia quer ver uma coisa muito forte olha aqui quantos já fez algo com você meu Deus o que eu fiz eu sabia que algo me dizer que não era para fazer alguém sabe mas todo mundo levantou a mão não sabe quem é esse essa voz é a tua Espírito mas você só vai discernir quando você olha em mim você olha você começa a discernir meu irmão a gente às vezes a gente pegou falhou errou e algo que você é de nós não era que tem filho do Espírito mas eu arrepende é é um Espírito mas quando você é coordenado direcionado pela alma você não consegue olha olha pra mim olha pra mim a gente dá um passo e depois dá um quanto a inimigo você não faz nada você fica parado o Espírito Santo coloca o chão firme pra você pisar você nunca mais se morre com muita emoção você não se morre com nada porque agora fala que não é doido fala que não é doido não nos caras mais doidos da Bíblia que era chamar o grande que tinha imagina sabe o centro de simpitação que era a canção meu irmão não vi em balada imagina que canção feia eu era bem o grande marrone antes que tirava moção tem alguém que gosta depois você vai falar mas ela está preparada irmão escute escute agora como é que esse cara teve uma visão violeta se você vê a unção do cedo de 29 verso 16 Davi tem uma visão doida mas olha aí Deus me conheça substância se unifor aí no uniforme eu vou te dizer uma coisa do Maurício que nem era um esperma Deus sabia que não era um esperma aí ele começa a ver mais fundo o espírito e todos os últimos dias foram escritos determinados concretizados sem o dia surgir que já estava escrito Davi tem uma revelação que mais lá pra frente só mais ou menos uns 6 milhões de anos João revela em um bocadinho simpático ele tem uma revelação fantástica ó no último dia do julgamento aquele mamado que só ele pode abrir um livro ele vai abrir um livro que é o livro da vida que conta com a história vem saber que a tua história já está escrito mas como viverá aqui embaixo você vive a tua história mas pra você viver a eternidade vai ter que bater com a história que Deus escreve agora como é que eu vou viver a história do céu como é que eu vou viver por isso por isso por isso por isso quem tem o manual da tua história no livro da tua história debaixo do braço que pode botar enorme que pode botar a pessoa certa na tua vida que pode botar a condição certa o emprego certo que é chamado do ministério que você pode viver feliz aleluia a sua vida esse é só o Espírito Santo mais ninguém não aí eu seria muito feliz se eu pegasse na lega se dinheiro fosse alegria os grandes empresários milionários milionários da justiça com muito respeito com muito respeito as lembranças irmãos aqui o prazer antes de sentir ele é mais forte que a jacobar é mais forte de beber algo de comprar algo prazeroso uma boa viagem porque esses prazeres passam o prazer do Espírito Santo permanece permanece habita fica Deus do Espírito Santo eu voltei com a história de nada hoje hoje agora se aconteceu alguma coisa comigo agora que você aconteceu uma coisa de fora eu vou correr pra morrer sabe o que é? ele descifica que eu vou voltar pra casa ele descifica que eu sou quem você é ele descifica que a mesma coisa conhecereis a verdade e a verdade e a luz é mentira pra nós porque a gente tá ouvindo a verdade e ainda permanecemos preso em muitas coisas opa como assim? aquele pecadinho aquele sabe esse é irmão esse é aquele decimação que tu não quer largar quando mostrando o Espírito Santo ele muda tudo porque ele te convence do pecado da justiça e do juiz quando você começa a ter um relacionamento com ele nem pecado consegue mais você vai ou alguma coisa ele calma tia volta comigo ele fala eita casada do que eu vi olha aqui Davi 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 dá uma experiência de expedição só um Davi não se eu vou se eu vou para a terra se eu vou para baixo eu vou para a terra e vai caminhar pronto eu fugirei se eu fechar o olho eu caio aqui dentro se eu me compreio e vai achar não diga uma coisa lá se eu sou sério uma coisa você é a vontade você é a vontade dele na terra e a vontade dele não te dá sucesso a vontade dele não te dá sucesso você sabe como é que você vive de glória e glória de vitória e vitória não tem coisa mais linda de você tá eu vim conversando com minha esposa onde eu sou que eu sou muito feliz não tem pessoal mas os problemas que tem eu coloco irmão quando eu estou no Espírito você não tem problema nem em cuidar mais só eu vou lembrar de quem vai aleluia tem problema nenhum com o capeta mas todos os problemas que eu tenho eu vou me coloco porque entende uma coisa quando eu estou no Espírito Santo ele não te permite mais o pecado tu pega se tu quer porque quando você anda no Espírito Santo você tem que amolar a santidade sem santidade ninguém vai ver o Senhor agora entende uma coisa sabe que nos ensinaram que para ter o Espírito Santo tem que ser santo eu no cenário eu tinha que ser um ser super celestial e de noite eu entro numa lágrima o céu não faz mais ser o tom não faz nada escuta uma coisa o Espírito Santo não vem para o teu ele vem porque sem ele não pode conhecer Jesus ele vem porque você precisa da vida na presença ele vem e só ele pode ensinar todas as coisas sem mim do Espírito Santo nada podeis fazer sem ele nada a gente pode fazer ele sabe o que o eterno escreveu o teu respeito ele sabe o que Deus pensa o teu respeito ele sabe ele sabe o que tu necessita ele sabe o que tu precisa ele sabe o teu amanhã quando você anda com o Espírito Santo agora você não vai mais nada ele que faz não precisa não precisa buscar um relacionamento ele te dá essa pessoa certa você 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 descansa porque entende uma coisa andando com o Espírito Santo você entra no lugar que tudo já está feito imagina você andar com alguém que direciona a sua vida e aí você não sofre mais não sofre mais não padece mais assim a sua vida é bonita agora isso depende de você não depende de mim não depende dos homens de Deus nessa casa isso depende de você esse relacionamento depende de você por isso olha isso pra mim se eu não sei nem morar como convenha se o Espírito Santo é claro o que eu quero fazer deixa eu orar todo mundo porque quando você olha em línguas você olha a vontade de Deus pra dentro de você é a mesma coisa muito forte olha em línguas quando o amanhecer do domingo vai vir sete anos meu Deus eu tenho que ligar com aquela pessoa eu tenho que ir lá vai vir piso vai a dificuldade vai ver o dinheiro aparece guarda as coisas acontecem após o irmão vai te falar o que está acontecendo com a tona da prescrição que a gente coloca no centro da vontade de Deus amém? ou você está comigo aqui não? a gente coloca no centro da vontade de Deus agora você imagina você não sente a vontade de Deus o inimigo não te pega mais você não consegue melhor e prova e você foi eu que minha esposa sai a minha hora eu não vi mais longe eu quero te falar uma coisa por causa de uma opção para a minha vida eu sou completamente provável da saúde você não tem noção que eu vivo não, eu não vou me levantar a gente vê coisas extraordinárias hoje eu esse demônio que a morte tem tudo formado a vida de filhos agora como é que eu sou provado o que você acha eu tenho que entender com você eu tenho que dar pra morar eu tenho que dar pra morar eu tenho que dar pra morar porque quando anda com o Espírito Santo você está nesse corpo mas você não é desse corpo você está na terra mas você é dele é dele quando você anda com o Espírito Santo pra morar não cai mais pra terra nada mais pega o terra quando você anda com o Espírito você vive coisas extraordinárias oh glória eu quero lhe fazer uma coisa com o pé quem aqui não ora em inglês levanta a mão já o Deus do Deus que você estava eu não estava com o seu zinho levanta a mão quero pra você com muito respeito quem não quem não chega quer que não ora em inglês e vamos levantar pra orar a galera da geral vocês vão orar hoje amém? amém 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 glória a Deus nós vamos adorar vamos adorar vamos adorar vamos adorar vamos adorar vamos adorar é que a música a minha esposa ela vai estar testando muito forte sobre as nossas meninas é simples olha pra mim é simples olha pra mim vamos ficar de pé família bem nós não vamos dar nada pra você algo que já não esteja dentro de você nós só vamos ligar os fios amém nós vamos trazer pra fora isso glória a Deus vamos adorar o Senhor vamos adorar o Senhor glória a Deus glória a Deus glória a Deus levanta as tuas mãos santas levanta as tuas mãos santas você vai ver a sua vida você vai ver a sua vida antes das línguas e depois das línguas você vai ver a sua fé antes das línguas e depois das línguas você vai começar a viver milagres sinais prodígios maravilhas o som é natural aquilo que você declarou o que você cria quando eu perguntei você vai viver pra glória a Deus agora eu preciso que vocês adorem na mão de as mãos é a obra Deus Nothing Deus Deus amém Deus Tudo Deus 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 nome Deus Deus Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÉM anti-ish A igreja não tem limpas agora. 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 Os seus proximas são os correcinhos. A igreja não tem limpas agora. O que não tem limpas? A igreja não tem limpas agora.